Ah, nego, me leve junto no trem. Vai ficar limpando essa cagada que tu fez aqui, ó. Ah, para, sério, amor. Ô, Jack, tu viu o tamanho do espaço que ela passou, né? Eu passo a ajuste pela bosta, cara. Amor, sério, você vai me deixar aqui pra limpar a camioneta? Tem água ali, ó, bastante, vai limpar essa porra. Eu acho que ela fez de propósito. Não, não é nem isso, se fosse só por fora, de boa. Mas, cara, ela deixou a merda da janela aberta e pulou a bosta lá dentro, ó. Nossa, amor, sério, eu queria tanto ir nos trem, amor. Eu só tenho uma cara nessa merda de camioneta. E tem uma salminha aquele louco lá. Ah, sério mesmo, então? Fedor, velho. Não vai deixar eu ir? Vai, 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 vai lá, vai. Vai lá, ó, pega o copinho lá e vai lavando por dentro da camioneta ali. Se eu quero chegar aqui, tem que estar limpa essa porra. Ô, Jack, me defenda. Ô, Joe, tem a gasolina aqui no meu nariz que tá foda. Vale pra ele deixar eu ir, Jack, junto. Ah, tomei na rebimbocada para o Zeta. A culpa nem foi minha, cara. Porra. Queria tanto ir lá nos trem. Merda mesmo, tem que sempre me fuder. Agora tem que ficar aqui com esse trem aqui, ó. Ó o padridão disso aqui. Tá lavando o camionete de bosta. Que raiva. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente alertório. E o vídeo de hoje é a continuidade do de... Não sei se deu ontem. Se foi hoje de manhã. Se está saindo de tarde. O que saiu ontem de noite. Ah, não sei. Mas é a continuação daquele vídeo que eu passei. Que eu aposto que vocês devem ter rido muito na minha cara ainda. Que eu passei num rio de esterco com a camioneta. Tô, Jonathan. A braba. É, eu fiz essa grande cagada. Levei uma mijada daquelas. O homem ficou puto. Me proibiu de ir nos trem abandonado. Que fica pra lá. Que eu queria muito conhecer. Tirar foto. Enfim, gravar um videozão bacana pra vocês. Mas eu vou fazer o seguinte. Me deixou aqui de castigo, né? Pra lavar a braba. Tá ok. Beleza. Tá correto. Mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Já vou gravar esse videozão pra vocês me fudendo. Pra poder alcançar eles lá no trem abandonado. E quem sabe subir, ó. Lá em cima. E mostrar aquela vista que deve ser linda lá de cima pra vocês. Ó. Torçam por mim. Me mandem energias positivas. Pra que eu consiga terminar de lavar essa camioneta. Porque assim, ó. Eu tô ferrada. Eu vou ter que descer lá naquele rio lá. Vou ter que descer lá naquele riozinho lá. Ó. Lá naquele riozinho. Com uma garrafinha d'água. Subir. Jogar no carro. Descer de novo. Subir. Enfim. Né? Academia vai ser, ó. Punk. Então, se você não é inscrito nesse canal. Aproveita. Já vai lá. Se inscreve. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Me segue aqui, ó. No Instagram. Que lá você fica sabendo de tudo muito antes. Que é aqui no YouTube. E é claro, né gente. Ai. Bora trabalhar. Né? Mas nasceu pra se ferrar. Ai, Jânia. Que essa vida de YouTube não é fácil. Não. Não. Mas assim. A minha câmera. Pra ajudar, cara. A minha GoProzinha. Não sei nem onde que eu larguei aquela benção. Mas ela tava aqui, ó. Cara, tá dando pitinho. Não tá querendo gravar. Já fiquei com raiva dela. Quase eu que ela no Rio. Mas não, né? Ela não tem dinheiro pra comprar outra. Então tá aqui a minha garrafinha. Bora trabalhar. Vou tentar posicionar o celular aqui. Editor, capricha no time-lapse. Bota uma musiquinha bacana. E é nóis. Vambora, galera. Espero que eu consiga terminar de lavar e ir lá naqueles trens abandonados. Mostrar pra vocês como é que é o bagulho. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Bom, galera. Vocês viram que tá... Eu dei meu jeito, né? Mãe é foda. Tô enchendo, ó. Fiz a bota de balde e eu encho essa garrafinha, ó. Um lado já tá quase, pelo menos, duas portas. Agora eu vou lá buscar mais água. Vou deixar meu balde aqui. Ah, vou lavar meu pano. É. Tá cheio de bota. Caramba, o que ela tá fazendo aqui? Nossa, acho que ela mijaram aqui, ó. Ah, que porra é essa que ela tá fazendo aqui, cara? Meu Deus, vamos por cima. Vamos pro que ela foi. Foi. Vamos por aqui. Olha, o que ela tá fazendo aí, porra? Vai lavar o que já tá feito, cagada, já. Aí, ó. Tá vendo? Como é que eu ia estar vendo, aliás, agora? Você não mandou eu lavar? Lavar. Como que você vai lavar? Você vai me riscar o carro, assim, doido. Como que eu vou riscar aqui, ó? Não, não risca. Que bosta com pano na lata, não vai riscar. Não, mas o pano é depois que tá tudo molhado. Vai, essa merda. Vamos, vamos, vamos. Ó, depois que tá tudo molhado. Aí eu faço paninho. Vira, aguada, ó. Gente, tá longe. Vai, vambora. Vamos juntar essas coisas aí. Vamos aí, essa nota. Eu não entendo, cara. Você brigou comigo, agora você não quer deixar limpar o bagulho. Tá até amanhã a gente pra lavar uma lateral da cameta e ficar tudo bem. Não vai riscar. Eu tô cuidando pra não riscar também, que eu tô jogando água primeiro. Só paga a lavação e já é. Meu Deus. Vai pra ficar louca. Eu tô ficando louca. Não tô ficando louca, não. Tô fazendo o que você pediu. Ainda tá gravando isso aí. Ah, tô, né? Você acha que eu ia perder? Eu tinha que fazer vídeo. Eu não ia fazer vídeo lá nos trens. Eu ia gravar lá nos trens. Você me proibiu de ir nos trens. Eu tinha que gravar logo na cameta. Eu ia fazer o quê? Sai de perto de mim também. Para, nego. Não, não. Olha que ficou limpinha, cara, nesse lado. Do meu lado ainda, ó. Vai, eu vou andar no lado limpinho, ó. Tá com um rio de bumbum de vaca a caminhonete. O rolê tem que ser salário, cara. Ah, pare. Aconteceu. É acidente. Isso aí, galera. Ai. Fiquei de castigo. Não consegui terminar de levar a caminhonete. E o homem ainda tá puto comigo. Vamos pro outro rolê agora? Sim, você vai deixar ele na beira da escada agora. Quê? E eu vou voltar como? Oh, tem duas pernas, dois braços. Uma boca pra pedir caramba. Ah, tá me zoando, né? Esse não é problema, meu. Dá valeu. Meu problema tá aqui, ó. Tem que resolver isso aí agora. Você só passar numa lavação? Você mesmo acabou de falar. É, passar a lavação. Como é, né, que eles pegam pra fazer um dia de trabalho. Não é só chegar e lavar. Depila, ó, que Deus doido, tá, né? Meu Deus doido. Não vou querer pegar essa caminhonete, cara. Que ferro desse. É, né? Tá aqui, né? Ó, Jack. Por favor, você também é outro? Fica botando len na fogueira, cara. Me defenda. Foi sem querer, não foi de propósito. É, não. Eu tô falando que tá dando propósito. Ah, mas também foda-se eu que tô com a chave de caminhonete. Não adianta nada. Não adianta nada. Eu que tô com a chave. Então tá, volta. Eu vou dar pé e vocês ficam aí. Então tá, volta. Com cheio da bosta. Mas é isso aí, irmão. Era brincadeira, né? É. Acho bom mesmo. Só vou entregar a chave quando eu já estiver sentada ali no caminhonete. Entra lá. Entra lá. Não sei o que é 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 a merda, né? Ah, quero ver me deixar descer da BR. Sério mesmo, eu não tô suportando. Reclamou, reclamou. Se for um vídeo ainda, beleza, mas... Se for um vídeo ainda, é beleza, mas... Se for um vídeo ainda, é verdade, né? Aconteceu. Foi um acidente. Se você passasse devagarzinho, ela não ia respingar, né? Mas eu já expliquei o que aconteceu. Valeu! Uh, galera, deixa o like nesse vídeo pra colaborar comigo, pelo amor de Deus, que eu vou ter que pagar a lavação dessa geringonça aqui e vou deixar um rim lá. Tchau, tchau, tchau.